Então Moisés vai visitar os seus irmãos, não se esqueçam que quando nós falamos Moisés, parece que não há dentro de nós, aonde ele foi criado por 40 anos, Moisés foi criado do lado da realeza, ele foi criado no palácio, ele recebeu o ensino melhor daquela época, se existia a melhor e maior faculdade daquela época, era localizada no Egito e chamava faculdade do sol, hoje talvez comparado com uma das maiores faculdades do mundo, talvez na Inglaterra, a Harvest, perto de Londres hoje, Moisés recebeu de tudo, do bom e do melhor, o melhor ensinamento que ele podia ter, mas o camarada viveu num palácio com uma mentalidade de escravo, olha o tamanho desse paradoxo...